Música Começando o nosso Entre Conversas, seja muito bem-vindo. Nosso bate-papo de hoje vai dar uma ajudinha nas finanças da família. Música Você fala sobre dinheiro em casa? Como que é feita a divisão dos gastos na sua família? A educação financeira é um assunto que deve ser tratado desde muito cedo. É importante introduzir esse tipo de assunto, sobretudo com as crianças, para que níveis de inadimplência, conversas sobre dinheiro e as finanças da família estejam alinhadas entre todas as pessoas. Mas quer saber um pouquinho mais sobre isso? Confere agora no Entre Conversas. Realmente, dinheiro e finanças ainda é um tabu para muita gente. Para nos ajudar nessa missão está com a gente hoje a economista Yasmini Mendonça. Tudo bem, Yasmin? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer falar sobre esse assunto importante. Legal. Vamos começar falando sobre isso que eu estava falando agora, esse tabu. Você acha que as pessoas ainda têm uma dificuldade de falar sobre dinheiro dentro de casa? Com certeza. É difícil a gente encontrar uma família em que todos saibam o rendimento daquelas pessoas que trabalham. Ainda é difícil, inclusive, muitos evitam falar porque acham que dinheiro, falar de dinheiro gera conflito. E, na verdade, é a falta de falar dele que pode gerar. Então, um bom começo para começar a se organizar, né? É começar falando sobre o assunto. Então, discutindo o que a gente ganha, o que a gente gasta, né? Principalmente em família, né? Porque todos são afetados, tanto pelo rendimento daquela pessoa que provê todos os gastos do consumo da família, quanto porque quem gasta está também afetando quem ganha. Então, é preciso todos estarem alinhados com as necessidades e com o que a família pode gastar, geralmente. Outra dificuldade que as famílias têm também é, às vezes, alguém ganha mais, um ganha mais que o outro. Sim. E aí tem aquela dificuldade de como é que a gente vai dividir as contas? Vai dividir meio a meio, quem ganha mais paga mais? Sim, principalmente entre casais, o importante é que eles sentem e alinhem o que vai ser melhor. Não existe uma receita mágica. O importante é que sempre que vai haver um gasto, estejam todos de acordo. Principalmente aqueles que vão ser afetados pelo gasto. Então, sim, eu não posso dizer que o certo é dividir as despesas e todos gastarem em relação àquilo. Mas o casal tem que estar de acordo com a forma como vai ser gasto. Outra coisa que a gente estava conversando há pouquinho, né? Para quem quer começar a guardar, um primeiro passo, né? Igual você falou, não tem uma fórmula mágica. Mas talvez o primeiro passo é saber o que você tem? Como começar? Sim, uma coisa simples é pegar um papel e uma caneta e começar pelas despesas que são fixas. Por exemplo, faturas que você tem para pagar, boletos, carnês, parcelas. Anota tudo aquilo que é fixo e tem uma data de vencimento mensal. Depois, você coloca o seu rendimento, que também é fixo. A gente não está falando de autônomo, aquelas pessoas que ganham salário fixo, por enquanto. Colocou fixo. Subtrai o fixo do salário com aquilo que você tem de pagamento de fatura fixa. Vai sobrar. Aquilo que sobrar é o que você pode gastar com o azer, com até a alimentação, que pode ser variável. Talvez você está gastando muito em algo que talvez dá para mudar. Alimentação fora de casa, geralmente é um gasto alto. Tentar levar marmita para o trabalho. Essas coisas simples que às vezes a gente passa despercebido e é para isso, para onde o dinheiro está indo, na verdade. Às vezes a gente quer começar fazendo uma mudança muito grande, mas alguns detalhes. O primeiro passo é conhecer, é entender como é que está a sua vida financeira hoje. Qual é a sua possibilidade de gasto. Depois que você entende isso, você faz uma priorização também. O que é importante para você? O seu dinheiro está indo exatamente para onde é importante ele ir? Será que você quer fazer um curso e você está dedicando o seu dinheiro para a educação? Ou ele está indo mais para a lazer do que a educação? Tem que ver o que é importante também. Até na conversa em família, entender o que é importante para cada um e tentar realmente atender essas necessidades. Não é cortar tudo, é igual a dieta. Você não pode cortar tudo, você tem que se reeducar. E a parte financeira também é isso. Desenvolver uma inteligência financeira é você primeiro entender como está a sua vida financeira, priorizar o que é mais importante e aí direcionar os seus gastos para isso. Às vezes a gente fica tentando achar o problema ou o que está dando errado nas grandes coisas, mas às vezes o detalhe é você saber o que você tem e o que você gasta. Exatamente. E os pequenos gastos também fazem muita diferença no final. Não é um grande gasto que vai te fazer diferença. Às vezes uma mudança pequena que você faz no seu dia a dia, no final de um ano, pode ser bastante significativa. Dentro do que você estava falando, você citou os autônomos também. Como lidar quando você não sabe o que você vai ter no final? Tanto o autônomo quanto para aquelas pessoas que não têm uma instabilidade no emprego, é muito importante ter uma reserva de emergência. E como que eu sei quanto que deve ser minha reserva de emergência? Depois que você fez a conta lá e sabe o que você tem para pagar fixo todo mês, aquilo ali é seu custo de sobrevivência. Eu chamo assim, custo de sobrevivência é o que você precisa para viver naquele mês. Considerando tanto contas fixas, faturas, quanto variável, combustível, alimentação, algum gasto médico, que talvez você tenha isso praticamente, mas sabe que vai acontecer. E aí você tem aquele valor, supondo que dê mil reais. Mil reais é seu custo de sobrevivência. É importante que você tenha guardado pelo menos seis meses desse custo de sobrevivência. Porque como a renda do autônomo varia muito, ele vai poder um mês guardar um pouco mais e outro mês ele vai ter que usar essa reserva de emergência. E se ele ficar sem renda, de nenhuma forma, ele vai ter também por onde buscar esse recurso. E daí é o tempo também, porque seis meses, é o tempo dele se realocar no mercado. Mesmo o autônomo ou aquele profissional que não tem uma instabilidade. Isso é importante pensar também, antes de talvez largar o emprego e arriscar no negócio próprio, já ter essa quantia, né? Com certeza. Prevenir é melhor do que remediar. Se você tem uma quantia guardada, você vai recorrer menos a créditos que são caros. Por exemplo, o cartão de crédito, ele tem um juro muito caro para quem não paga. É o crédito rotativo ali, também o cheque especial. São créditos de fácil acesso e as pessoas se enganam, conseguem acessar ali na própria conta bancária, não precisa ter uma assinatura de contrato, nada disso. Só que é muito custoso. Então, é melhor você poupar, às vezes sofrer um pouco ali em alguns meses, mas ter aquela garantia de que quanto precisar você vai ter. Isso que você falou é bem comum, né? Que as famílias acabam caindo muito nos juros, né? Sim. Então, eu uso muito sem ter e depois vira uma bola de neve, né? Exatamente. Tem que mudar o pensamento. Ao invés de ser pagador de juros, aquela pessoa que pega o crédito ou usa o cartão de crédito parcelado, a pessoa tem que pensar, eu quero receber juros. E, ou seja, se torna-se um investidor. Por mais que seja inicialmente na poupança, que não tem um rendimento tão atrativo quanto os outros, mas é simples de se fazer a aplicação, né? Todos entendem como funciona. E aí, você, ao invés de pagar os juros, você vai estar recebendo, seu dinheiro vai estar rendendo. E vai de pouquinho em pouquinho também. Sim. Dentro disso que a gente está falando de finanças da família, outra coisa bem importante é que todo mundo participe. Porque, às vezes, uma pessoa só está pensando em guardar, mas o resto está gastando ali. Como é que faz para envolver todo o pessoal? É uma reunião de família mesmo, é importante. Principalmente quando vai envolver um gasto muito grande, a compra de um automóvel, a compra de um imóvel, ou mesmo uma viagem de fim de ano para a família. Se você explica bem para as pessoas da família o quanto que aquela família pode gastar, qual que é ali, o que ela tem, é mais fácil depois você convencer também. É a mesma coisa de uma criança estar chorando porque ela quer um brinquedo, mas naquela hora a família não pode fornecer o brinquedo. O que a gente vai fazer para poder dar esse brinquedo lá na frente? Vamos poupar, vamos economizar em outras áreas, e aí quem sabe a gente consegue atender aquela necessidade. Então, tudo é prioridade. Depois de entender a prioridade de todos, depois de saber a realidade financeira da família, as coisas começam a ser mais fáceis. Enxergar a família como um time também, né? Exatamente. Todo mundo cooperando, né? Entendendo o não, o porquê do não, e como a gente chega no sim, né? Entender qual que é o caminho para isso. Dentro disso, é importante também conversar com as crianças sobre o dinheiro. A gente começou falando sobre o tabu de conversar entre famílias, e às vezes não conversa com a criança sobre o dinheiro. Como iniciar essa conversa, assim, para uma criança, né? Que talvez não entende muito bem, né? Tem várias formas. A gente, na verdade, se isso fosse falado desde criança, é mais fácil a pessoa se adaptar a isso no futuro, né? Então, por exemplo, você pode fornecer uma mesada pequena para a criança e dar algumas responsabilidades para ela. Que seja uma merenda no colégio, ela que vai ter que pagar com a mesada dela. E se sobrar da mesada, fica para ela fazer o que ela quiser depois. Então, assim, tem várias maneiras de você ir mensurando como que está a maturidade financeira da criança e dando um pouco de autonomia para ela também. Porque um dia ela vai ter o dinheiro dela. E ela que vai ter que administrar aquele dinheiro. Não vai ser o pai e a mãe que vai dizer sim ou não para a decisão dela de consumo. Então, é importante também, desde pequena, ela poder tomar algumas decisões. Mesmo que seja com quantidade pequena, mesmo que seja com centavos. Vai ser uma decisão e ela vai ter que pensar um pouco. Será que eu vou gastar? Será que eu não vou? Se eu não gastar, vai sobrar. Eu vou poder gastar em outra coisa. E assim vai indo. A gente estava conversando sobre como as pessoas têm dificuldade de falar quanto ganha, né? E isso pode vir também desde criança. Desde criança eu não falei sobre esse assunto. Então, eu cresço nessa cultura, né? É um costume do brasileiro, né? Nós não temos uma cultura de falar de economia, de ter uma economia doméstica desde a escola. Culturalmente, nós não temos isso. E tem-se o costume de que tem um ou dois provedores financeiros da casa, que são aqueles que pagam as contas, e aquilo não passa, né? Para os filhos, ninguém está... É muito difícil achar uma família que sabe qual é o rendimento da família e quais são os gastos. Então, se a gente fala isso desde o início, facilita. A gente tem que quebrar o tabu. E como que quebra? Pelo começo mesmo. Vamos fazer uma reunião, vamos falar sobre dinheiro. Porque no final, o conflito vai ser menor. Isso pode ajudar também para entender o valor do dinheiro. Porque às vezes não sabe o quanto custou para ganhar aquilo, né? Exatamente. E daí é por isso que não se esforça tanto para guardar. Para guardar. E também para ganhar, talvez... Talvez não entende que foi gerado muito esforço para ganhar aquele dinheiro. E será que vale aquilo que está sendo gasto? Será que aquilo vai trazer a felicidade mesmo? Vai preencher aquela necessidade? Talvez não é o gasto, né? Em família, por exemplo, um passeio em família, talvez ele vai ser mais valoroso do que um gasto que a família vai ter. Só que precisa antes pensar, refletir sobre isso, né? Para depois entender isso. Realmente, o valor não está no monetário. Está no retorno que aquilo vai dar. Para quem é uma família que está começando a pensar, a falar sobre esse assunto, guardar alguma grana, além de anotar os gastos, depois disso que eu sei, assim, qual que é o segundo passo? Prever. Depois que você sabe, anota as suas prioridades. Nem que seja daqui a três meses, depois daqui a seis meses e um ano. Ter um, prever o futuro, assim. E aí você começa a pensar, para eu ter aquilo que eu pretendo ter daqui a três meses, quanto que eu tenho que economizar? Supondo que seja duzentos reais. Ok, então recebeu hoje, duzentos reais já vai para a poupança. Se torna uma fatura, como se fosse. Tem que tirar no início. Tirou, aquilo ali é fixo. Todo mês você vai reservar aquilo. E aí, com o tempo, vai se tornando mais uma rotina e vai ser menos difícil poupar. Não pode deixar para o final, né? Não pode esperar sobrar o dinheiro para depois poupar. E aí, para acompanhar, tem aplicativos que você pode utilizar. Tem várias planilhas na internet também, que as pessoas podem baixar para acompanhar. E aí você coloca a meta. Eu quero gastar duzentos reais de alimentação, duzentos reais de combustível, trezentos reais com educação. Coloca uma meta para cada coisa. E acompanha se você está cumprindo essa meta ou não. Porque você sabe que se você não cumprir aquele seu objetivo de três meses, você não vai conseguir chegar nele. Organização é a palavra. Isso, exatamente. Obrigada, Yasmini, por ter vindo. Que isso, obrigada pelo convite. Fico sempre à disposição. Legal, perfeito. Obrigada. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Mas você pode nos curtir ou conversar com a gente lá na nossa página do Facebook ou pelo nosso e-mail, que é o redação arroba unicesumar.edu.br Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho